As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente Elas pegam na cenoura, no pepino que paguei Elas metem a mão no saco pra essa cara eu te comprei Elas pegam na cenoura, no pepino que paguei Elas metem a mão no saco pra essa cara eu te comprei As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente Tem aquela lá no fundo Pega, pega, pega os cacetinhos A vender todos os clientes Que só querem pão quentinho As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente As Murias do Mercado São bonitas bem pra frente Lá no caixão elas botam a mão das coisas da gente